O Ministério Público Federal em São Paulo instaurou um inquérito civil para apurar se houve prática abusiva da agência de viagens 1, 2, 3 milhas. As informações com a repórter Viviane Novaes. O inquérito foi aberto depois que o Procon e o site Reclame Aqui receberam mais de 15 mil reclamações sobre cancelamento de viagens e reembolso de passagens. Há uma semana, a 1, 2, 3 milhas anunciou a suspensão temporária de pacotes com datas flexíveis e a emissão de passagens promocionais que tinham previsão de embarque entre setembro e dezembro deste ano. A plataforma também informou que o reembolso seria feito apenas por meio de voucher. A portaria do inquérito civil ressalta que é prática abusiva exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, segundo o Código de Defesa do Consumidor. Destaca ainda que são direitos básicos do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, também previstos no Código. O Ministério Público deu prazo de 15 dias para a 1, 2, 3 milhas apresentar defesa e esclarecer, por exemplo, quantos pedidos de reembolso foram feitos pelos consumidores e se houve cancelamento de voos e hospedagens por culpa da empresa, pela falta de repasse de valores às companhias aéreas e aos hotéis. O MP marcou uma audiência virtual com representantes da plataforma para a próxima segunda-feira. Nesta sexta-feira, a Defensoria Pública de Minas Gerais fez um mutirão de atendimento para os clientes da plataforma que se sentiram prejudicados. Os consumidores foram orientados a entrar na justiça com ações individuais contra 1, 2, 3 milhas, ou aderir à ação coletiva juizada pela Defensoria Pública em Belo Horizonte. A Defensoria informou que vai buscar o bloqueio de valores e o cumprimento forçado dos contratos para que as pessoas consigam viajar conforme o combinado com a empresa, ou então que tenham o direito a receber dos valores pagos e indenização por danos morais. Nós estamos à disposição para buscar as reparações devidas e o cumprimento dos contratos, para que ninguém saia frustrado em relação às expectativas e na prestação dos serviços que foram prometidos pela empresa.